Bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso Dessa vez eu vou fazer um quadro mais clichê que existe Que é o Respondendo Perguntas, né? Vocês mandaram algumas perguntas lá no meu Instagram Se você não me segue no Instagram ainda, o que você está esperando? É só ir lá, arroba Dani Maza, com dois Zs E você pode fazer sua pergunta, ou pode me seguir Ou pode fazer o que você quiser no meu Instagram Você pode curtir minhas fotos, você pode comentar minhas fotos Pode conversar comigo Qualquer coisa mais legal que conversar comigo, não tem! Então agora as pessoas que me mandaram mensagem, mandaram perguntas no Instagram Eu vou lê-las, ler tracinho lá E não tem... Vocês perceberam isso aqui? Tá, tá... Tava coisado, mas vocês perceberam que a cada vídeo que eu posto Tem uma banda aqui, né? Vocês não perceberam isso, né? Agora, olha lá, olha lá E eu fiz um easter egg Cada vídeo que eu tiver, vai ter uma banda diferente aqui Inclusive, essa banda já estava no vídeo passado Então eu vou colocar outra banda Que é muito boa, tudo são bandas que eu gravei, tá bom? São bandas muito boas que eu gravei Só que eu não vou pra tocar Mas a banda tá aqui Então vamos lá, primeira pergunta que eu vou abrir aqui É... Ó, pergunta do... Puta, o cara não deixa nome O cara deixa STT e IPP Que é o Thales A primeira pergunta é do Thales Que ele perguntou o seguinte Como deixar o bumbo com mais punch Barra ataque possível? Olha, possível! Eu não sei dizer porque... Acho que ninguém chegou no limite do possível Vai existir algo mais possível Mas, cara, basicamente pra você ter mais punch O que eu faço é equalização Geralmente é equalização e compressão O que eu faço no equalizador? Vamos começar pelo equalizador É legal você não deixar o bumbo e o baixo na mesma frequência O grave do bumbo e o grave do baixo na mesma frequência Geralmente eu coloco o bumbo lá pros 50 Hz E o baixo lá pros 80 Hz São próximos, mas não vão colidir entre si na mixagem Então eu costumo deixar um coisinho assim Não deixa aquela onda na mix do equalizador assim Mas deixa um coisinho assim Nos 50 Hz Isso vai dar aquele grave que você sente assim PÁ! BUM! Faz o bumbo e você sente assim Tira os 200 Hz 250, 300, por aí Depende do bumbo Que é um médium meio chato Que ele dá aquele... Parece uma caixa de papelão Então tira essa caixa de papelão Que geralmente é de 200 a 300 Hz Então tira isso aí Faz aquela... Vê aquele negocinho bem assim, ó Aí você põe pra baixo Pra baixo, assim Que aí ele vai eliminar essa frequência Pra você ter mais kick Que é aquele... Que é aquele... Sabe? O kick Que é o agudinho Vai nos 2500 Hz Geralmente tá nessa... Nessa faixa aí de Hz Que é o kick do bumbo O resto de 2500 pra lá é... Ruido, é merda É coisa que você não precisa Então 2500 lá Coloca aí Essas três... Essas três coisinhas que você precisa Essas três frequências que você precisa Pra equalizar um bumbo legal É o grave Tirar o médio e colocar agudo O grave coloca o 50 Tira os 200, 250, 300 do médio Coloca 2500 Que vai ficar show de bola Na compressão Eu costumo colocar O ratio em mais ou menos 5 pra 1 Que é... Bastante Compressão Né? Tem gente que usa 10 Tem gente que usa pra caralho Mas 5 pra 1 é legal Se você... Se o cara toca bem Se o cara toca relativamente bem O 5 pra 1 tá bom Que não tem muita variação Né? Entre um bombo e outro É... 5 pra 1 tá legal O Threshold vai depender Coloca essa porra aí Que vai ficar... Vai ficar show O Threshold tenta colocar Sei lá Em menos 3 Por aí Quando ficar batendo menos 3 lá Você vai ver, né? O... O compressor ele entra Né? Em... Em ação E vai ter... Ele vai comprimir sei lá 3 dB Ou 6 dB Entre... Entre 3 e 6 ali Se ficar... Se ficar no 6 tá legal Assim Mas entre 3 e 6 assim Na hora que bater Aí não destrói muito o seu... O compressor ele vai destruir seu áudio Né? É isso que ele vai fazer Vai pegar os picos e vai achatar Então ele vai achatar Vai destruir seu áudio Então primeira pergunta respondida Como ter um bombo com mais punch? É! Coloca o... O equalizador antes do compressor, tá? Por favor Segunda pergunta Do... Do Vi O Vi da Mitril Ele perguntou se vale a pena Trocar um olho esquerdo Por uma caixa da Edify Não, Vi Não compensa não Não compensa não Porque você precisa de um olho esquerdo É isso Mas as... As Edify valem muito a pena, tá? São equipamentos muito bons Eu não sou patrocinado Eu não sou... Não sou um dos artistas Edify Mas gostaria muito, tá bom? Edify me paga Não precisa nem me pagar, cara Me manda fone de ouvido Fone de ouvido é legal A gente usa bastante aqui no estúdio É... A espuminha Eu tenho um microfone... Um fone de ouvido da Sony É muito bom Mas a espuminha tá zoando Então Edify Manda aí, mano Por que não? Eu posso virar um artista Edify Eu posso... Posso falar pra caralho da Edify Posso fazer mixagens Usando essas belezinhas da Edify Tá bom? Então Edify Tá que pariu, né? O que mais? A Agatha perguntou É a Agatha mesmo? É, eu não sei Acho que é a Agatha A Agatha perguntou Quantas vezes eu já caí Por causa dos cabos Ela falou os fios Mas é por causa dos cabos Eu não caí nenhuma vez Mas eu já deixei muitas coisas cair Por causa do cabo Porque geralmente fica o cabo no meio do caminho Aí você vai passar Você não cai Mas o que tá plugado no cabo cai Então geralmente tem uma guitarra Tem um microfone Tem alguma coisa Você passa Você vai E o cabo, né? Puxa o que tiver Na ponta do cabo Qual a melhor forma Ou o mais ideal Para fazer isolamento Ou tratamento acústico? Olha aqui Essa pergunta boa Essa é a pergunta que eu quero Essa é a pergunta, Brasil Que eu preciso Pra fazer conteúdo pra vocês Caralho Isolamento e tratamento acústico São coisas completamente diferentes Tá? É... Se você quer Isolamento acústico Tá? Isolamento acústico O que é um isolamento acústico? É nada que estiver De fora do estúdio Por exemplo Essa sala aqui Você quer fazer um isolamento acústico nela O que é um isolamento acústico eficiente? Tá? Nada que está dentro da sala Pode sair Isso é um isolamento Vai isolar completamente Se você estiver fora da sala Você não pode ouvir nada O que estiver acontecendo aqui dentro da sala E vice-versa, né? O que estiver acontecendo fora da sala Pode ser ouvido aqui dentro Certo? Isso é um isolamento acústico Agora, qual é a forma mais eficiente De fazer isolamento acústico? É com caixa de ovo? Não, né? Porque é com espuma acústica Muita gente acha que isolamento É... Espuma acústica isola som Não isola, gente O que isola o som Isolamento E o que isola o som É densidade São materiais densos Então, o que é mais denso? Uma espuma Ou um pedaço de madeira? Um pedaço de madeira O que é mais denso? Um pedaço de madeira Ou um bloco de concreto Um bloco de concreto Tudo que é denso Que é rígido Ele vai segurar mais o som Certo? Os melhores isolantes Isolantes acústicos Que existem hoje no mercado São... São lãs Que é um negócio muito denso É... Tem a lã de rocha E a lã de vidro A lã de vidro Não comercializa mais Você pode comprar hoje A lã de rocha Não sei muito bem o preço Você pode colocar no mercado livre aí Mas é isso que faz o isolamento acústico O que geralmente as pessoas fazem No isolamento acústico Tem uma... Pode ser uma madeira Uma madeira Ou drywall Que eles usam muito Que é uma parede de gesso Madeira Essa lã de rocha E outra madeira Isso vai fazer um bom isolamento aí Nas suas paredes Tetos e chão Não entra nada Você fazer um isolamento nas paredes E não fazer no teto Porque o som ele vaza pelo teto também Então você por favor Por favor faça no teto também O tratamento acústico Você vai tratar o som Que está acontecendo dentro da sala Certo? Isso é o tratamento acústico Então por exemplo Se você está... Tem um bumbo Certo? Tem um bumbo E você... Está tendo muita sobra de graves Você vai fazer um tum No bumbo e faz... Então os graves são os mais difíceis De se controlar Dentro de uma sala de estúdio Então vamos fazer um experimento Muito legal aqui Para vocês terem uma boa base Do que é o tratamento acústico Tá, o que acontece... O que acontece com o som? Quando você faz, né? Então você está falando Tem uma onda sonora que está passando E aqui é uma barreira O que vai acontecer com essa barreira? São três coisas que acontecem O som ele vai bater e voltar Então tem a reflexão Bate e volta Então tem materiais que vão refletir mais do que outros Um espelho reflete muito o som Uma espuma reflete menos Certo? Parte desse som vai ser... Ele vai ser absorvido E parte vai passar Então para vocês verem como As ondas graves São mais difíceis de controlar Do que as ondas agudas Se eu falar aqui Eu estou falando E emitindo sons direto para o microfone Tem um microfone ali Se eu colocar esse... Esse caderno na frente da minha boca Vocês vão perceber que Vocês não estão ouvindo muito bem Os agudos, né? Porque os agudos Eles são mais fáceis de controlar Então isso aqui já controla muito bem os agudos Só que você está ouvindo muito mais grave A minha voz, certo? Porque não tem agudo Então é muito difícil você controlar os graves Então geralmente você precisa de uma... Um estudo de acústica Para você saber exatamente O que fazer com a sua sala Onde que vai ficar cada coisa Onde vai ficar uma bateria Onde vai ficar os seus monitores de áudio Onde vai ficar um monitor de microfone Onde você vai gravar a voz Para você ter o melhor aconchego acústico E tratamento acústico possível Então essa é a melhor forma Resumindo, vou resumir É a forma ideal para você isolar acusticamente Materiais densos Use materiais densos para isolar a sua sala Dei uma pesquisada na forma de... Não é uma forma? Acho que é uma forma de isolamento Que se chama box in the box Na real você tem uma caixa Uma caixa, que é um quarto E você vai construir um quarto dentro de um quarto Então você vai fazer aqui, por exemplo Tem uma parede aqui, 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 aqui No teto e no chão Então você vai fazer um outro piso E outras paredes e outro teto Que vai ficar... E nesse meio aí Você vai colocar lã de rocha, sacou? É mais ou menos isso E o tratamento acústico Você precisa realmente estudar acústica Entender quais materiais que vão absorver melhor o seu som Ou que vão refletir melhor o seu som Às vezes você não quer refletir o som Às vezes você quer refletir o som Às vezes você quer absorver o som Às vezes você não quer Existem materiais para absorver melhor os graves Existem materiais para você absorver melhor os agudos Os médios Enfim, você precisa estudar Estuda Estuda o que você vai saber Ou contrata alguém que sabe Um cara que é foda em acústica Ele vai saber fazer um tratamento de som legal para você Então é isso aí O Pedro H Pedro H Ele perguntou Qual a dificuldade de ser um produtor tão lindo? Você vai tomar no cu, vai Pergunta merda, mano Por que você é um produtor tão lindo? Eu tô tentando fazer um negócio legal Aqui tá bom, é engraçado Mas porra, né? É dificuldade Ah, é difícil Tem vezes que o músico vem aqui e fala assim Nossa, não quero gravar com você Eu quero chupar a sua... Muito boa essa pergunta Tá respondido É... Vamos lá Essa pergunta é muito boa Como conseguiu os seus primeiros trabalhos Com produção musical? Os primeiros trabalhos Pra você conseguir o seu primeiro trabalho Você precisa fazer outros trabalhos de graça Começa de graça Faz trabalho de graça O quê? Não vem com esse negócio de tipo Ah, mas se eu fizer um negócio de graça Meu... O meu... Meu valor é zero Porra! Você tá começando Seu valor é zero Você tá começando no mercado Você não sabe nada Seu valor é zero Não tem nada a colocar preço num bagulho que você não sabe Então vai lá Pega a banda do seu amigo Quer começar? Faz assim, ó Comecei, ó Tô fazendo faculdade Tô fazendo um curso de produção musical Eu quero começar a trabalhar com isso Então o que você faz? Primeiro passo Você tem que ter um amigo Você tem um amigo Então tem um amigo Um amigo músico Você tem um amigo músico É mais difícil Você tem que ter um amigo músico Ele pode ser músico sertanejo Sertanejo Pode ter uma banda Que é mais difícil Então pega um músico sertanejo Um amigo seu Que canta sertanejo Se você vai, sei lá Na Faria Lima Você encosta uma árvore E cai cinco cantores sertanejos Você vai lá Pega um Deu cinco Caiu Você pega um Você fala assim Ó, vou te produzir Eu não tenho material Eu preciso de portfólio Então eu vou produzir uma música sua Ou um CDC Ou um EPC Ou foda-se E eu não vou te cobrar nada Mas em compensação Eu vou ter portfólio Pode ser O resultado Não vou te garantir Que vai ficar o melhor do mundo Porque eu estou começando É o meu primeiro trabalho Então fecha essa troca O cara fala Fecho Aí você vai lá Grava o cara De graça Faz o trabalho Você vai ter que ter comprado Microfone Como eu te falei Primeiro vídeo Dessa série maluca aí Tem tudo que você precisa De um computador Interface de áudio Microfone Fone de ouvido Caralho Você vai ter que ter comprado Essas porra Então é investimento Primeira coisa Você vai lá Grava o cara Aí gravou Entregou Muito bom Talvez não tenha ficado muito bom Do jeito que você espera Mas é seu primeiro trabalho Então vai ficar meio merda mesmo É normal Meu primeiro trabalho foi uma merda O primeiro trabalho de sei lá Do Rick Bonadio Foi meio merda O primeiro trabalho Do cara que produziu O Slayer foi meio merda Então é natural Que o seu primeiro trabalho Seja meio merda Mas com esse primeiro trabalho Você vai atrás de uma pessoa Que paga Não muito Mas vai pagar um preço Mais ou menos Que é o mínimo que você precisa Então você vai falar Você vai lá na Faria Lima de novo Bate numa área Vai cair Mais cinco cantores setanejos Aí você pega um cara Pega um cara lá dos cinco Você pega um de novo E fala assim Oba tudo bom Eu sou produtor E eu vi que você Trabalha como setaneja E eu vi oferecer Uma gravação Para a sua música Eu sou um iniciante Então por isso eu cobro mais barato Não vai fazer de graça Dessa vez Vai cobrar mais barato Você vai cobrar Sei lá Cobrar duzentos contos Cobrar trezentos contos Para fazer a música Para o cara É um preço meio ridículo Mas né Você está começando Só que a diferença dessa Para outra vez Você vai ter um portfólio Rapaz O cara fala assim Mas o que você gravou Como é que eu posso saber Se o seu trabalho é bom Você vai ter o que mostrar Você fala assim Eu gravei essa música aqui Entendeu Isso aqui você vai ter Esse é o resultado Aí vai mano Aí vai Aí você volta na Faria Lima E você vai batendo em árvore Cada vez que você tiver Se você estiver na terceira vez Já tem um portfólio De dois artistas Se for na quarta vez Tem três artistas E por aí vai Entendeu Então é assim que você Começa o seu trabalho Faça o trabalho de graça Trabalha de graça Que você vai ter portfólio Com portfólio você consegue vender É isso aí Ah outra Outra pergunta aqui Da... Puta não consigo ver O nome das pessoas Mas tá Indica cursos online Para ter uma boa base É claro que eu indico Um curso online Eu estou produzindo Um curso online Então o melhor curso online De produção musical De home studio Que você vai ver na sua vida É o que eu estou produzindo Eu estou fazendo Então agora vão ser Aulas online Eu falando com a câmera Vai ter uma produção Muito melhor Vai ter um monitoramento De áudio Eu vou fazer coisas Muito mais legais Então é isso O melhor curso de produção musical É o que eu vou lançar Então fica esperto aí Que eu vou lançar Um curso de produção musical Espera a pergunta Quais os principais equipamentos Para iniciar um home studio É... Eu fiz um vídeo sobre isso Sobre os equipamentos Os cinco melhores Os cinco equipamentos principais Cinco ferramentas principais Para você começar A... A... A trabalhar No seu home studio Puta vê lá mano Não vou repetir o bagulho aqui Mas basicamente é um computador Um programa De... De... Digital, áudio, workstation Você precisa de uma interface de áudio Você precisa de um microfone E um fone de ouvido Fone de ouvido Ou monitor de áudio Uma monitoração Essas cinco coisinhas Que você precisa Tá bom? É... Vê lá o meu vídeo lá Que são as cinco coisas Que você precisa Para o seu home studio E deve estar na descrição Ou no link aqui em cima E assiste lá Que é bem... É bem detalhadinho E você vai... Vai sanar todas as suas dúvidas Tá bom? É isso aí Ah, e qual a melhor marca? A melhor marca É o que o seu bolso pode pagar Se você quiser comprar coisas da... Da Behringer Que tem a fama De ser uma marca meio merda Cara, compra coisa da Behringer É o que o seu microfone É o que o seu bolso pode pagar Você compra coisas da Behringer Compra uma interface da Behringer Compra um fone de ouvido da Behringer E um microfone da Behringer E um, sei lá Um monitor de áudio da Behringer também Compra tudo da Behringer É o que você pode pagar Começa com os negócios meio merda Aí você vai ganhando dinheiro Aí você compra um negócio melhor Entendeu? É isso É um ciclo É que nem eu falei aí De vender música De você começar seu trabalho Começa de graça Com valores pequenos E você vai aumentando seu valor Uma coisa que você compra Você compra um bagulho Com um valor pequeno Vai conseguindo mais dinheiro E você compra um bagulho Que tem um preço maior Entendeu? É isso aí É... Você conhece o Neto Schaeffer? Não, não conheço o Neto Schaeffer Eu vou colocar agora O Neto Schaeffer E eu vou fazer um react Do Neto Schaeffer Quem que é Neto Schaeffer? Vamos lá Neto Schaeffer Errei a senha do meu notebook Neto Schaeffer Tá muito quente aqui Vamos lá Neto Neto Schaeffer Blog Nejo O que que é blog? Mano Ah, Neto Schaeffer Tá bom Neto Schaeffer É... Quatro vídeos no canal dele Pô, o que que é esse aqui, mano? Jorge Matheus Quem é esse cara? Transpectiva 2018 Do Neto Schaeffer Pô, pelo que eu entendi O Neto Schaeffer Ele é um produtor Musical Não conheci ele não Vou pesquisar sobre Mas eu prefiro O James Teixeira O James Teixeira É o cara Que faz todas as mixagens De show De DVD De tudo Do Gustavo Lima Do Wesley Safadão E todos esses caras fodas Então, mano O James Teixeira é o cara Desses... Dessas músicas meio bundas Assim, eu prefiro O James Teixeira é o cara Na moral Pesquisa esse maluco aí Que ele é foda Próxima pergunta Como você começou? Quero começar fazendo faculdade Mas estou bem perdido sobre Faculdade Chegamos no assunto Mais polêmico de todos aqui Faculdade É... Eu odeio faculdade Eu odeio faculdade Eu fiz faculdade Não me graduei Eu fiz duas faculdades Não me graduei Nenhuma das duas Só que não foram de áudio Foram de TI Eu não indico faculdade Nenhuma Nem a Embi Murumbi Nem a... Não sei Não sei quais que tem Curso de produção de áudio Mas a Embi Murumbi Eu não gosto As pessoas que eu conheci Que fizeram a Embi Murumbi É... Não tem conhecimento legal Não gosto Não gosto Não gosto Nenhum Nenhum Se você aprender pelo Youtube Você aprende mais Talvez você não saiba mais Mas você vai ter resultados melhores Do que se você aprender Pela Embi Murumbi Não conheci ninguém Que fez curso na EMT A EMT é uma escola De música e tecnologia Eu aprendi bateria lá Eles tem um curso De produção musical No qual eu conheço Dois dos professores de lá Que é o Dogão Que trabalha no Sudifusão Olha só Dogão, Sudifusão E o Fernando Quezada Que era o ex-baixista da Noturna Esses caras são bons Eu gosto muito Das produções dele Mas não sei Como é que são eles Como professores Então a minha primeira indicação Pra você que quer aprender Vai no IAV IAV Estúdio de áudio e vídeo IAV é a melhor escola de áudio Que existe no Brasil Tá bom? Todo mundo que eu conheci Que fez IAV É foda É muito foda É muito foda Você vai aprender Desde o, sei lá Do básico O que é som O que é uma onda sonora Até os cálculos Pra você saber Qual a diferença De um delay E de um reverb E isso se dá É a mesma ferramenta Mas isso se dá A distância que a onda sonora está Entendeu? É um monte de conta maluca Faça o IAV IAV é o que eu indico Depois do IAV Eu indico talvez o MT Não conheço ninguém Que tenha feito MT Mas conheço muita gente Que fez o IAV E é o que eu recomendo Tá bom? Não faz faculdade Faculdade é uma merda Você só quer pegar seu dinheiro Pra você ficar lá Por dois anos Pra depois pegar um certificado Ou um diploma Que você vai enrolar E enfiar no cu Sendo que no IAV Você consegue ter o mesmo conhecimento Ou até melhor Em seis meses Isso é o curso completo do IAV Em seis meses Você sai de lá Sabendo fazer de tudo Desde mixagem Até som ao vivo Até sei lá Alinhamento de PA Sabe fazendo tudo E isso em seis meses Tem um intensivo do IAV Que é feito em um mês Um mês Sendo que você Um mês o IAV Intensivaço Todos os dias Sei lá Acho que seis horas por dia Ou dez Doze horas por dia Sei lá Contra dois anos Da sua faculdade de merda Aí Você só quer pegar seu dinheiro E te dar um diploma Pra você enrolar Enfiar no cu Então não faça faculdade Faculdade é uma merda Estou falando de áudio Tá? De áudio Se você faz faculdade de áudio Você deveria ter pesquisado melhor Ou se você tá aprendendo a fazer Pesquise melhor Tem soluções muito melhores E muito mais Vai usar muito melhor o seu dinheiro Próxima pergunta É Como selecionar sua interface Em programas como Reaper e Audacity Como selecionar sua interface Mano Você vai lá É tá Pode ser Mano Isso é um Google Cara Você vai lá no Google E você pesquisa isso Não precisa perguntar essa porra Vai lá no Google Coloca como selecionar a interface Barra Reaper Aí vai tá lá Exatamente No próprio site do Reaper Vai ter lá Você vai lá no File Preferências Dispositivos E coloca lá a sua interface Porra Isso aí tá um Google Mano Caralho Você precisa ir no Instagram De um produtor Pra perguntar como é que faz Caralho, hein Caralho Vamos lá Próxima pergunta O que é um processador Não O que um processador de áudio faz Bom É meio abrangente O que é um processador de áudio Né Mas O processador de áudio Ele é um equipamento Ou alguma ferramenta Que vai alterar Características do áudio Então Um equalizador Ele é um processador de áudio Então você vai usar o equalizador Pra você corrigir Talvez imperfeições do seu áudio Então você vai Colocar mais grave Tirar grave Colocar médio Tirar médio Colocar agudo Tirar agudo Enfim O equalizador é um processador de áudio O compressor É um processador de áudio E você vai processar o áudio Seu equipamento Que você usa pra manipular o áudio Então um compressor Ele serve pra você Meio que achatar o áudio Tem várias formas De você achatar o seu áudio Mas basicamente O que ele faz É achatar seu áudio É pegar os picos Da sua onda sonora E achatá-las um pouco Certo? Um pouco ou muito Enfim Depende do que Que você vai usar Então isso é um processador de áudio É um equipamento Ou uma ferramenta Que você usa pra manipular o áudio Próxima pergunta Pergunta do Eric EricMA06 Ele perguntou Ele falou assim Vontade de cagar Cara Se você está com vontade de cagar Eu vou até finalizar o meu vídeo Com esta pergunta maravilhosa Se você tem vontade de cagar Cague Tá bom? Cague E aproveite E você pega Você e sua bosta Você caga Olha pra sua merda Pega e olha com a mão E você pode ir à merda Tá bom? Então é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Clica no sininho Clica no gostei Se inscreve E compartilha esse vídeo Com seus amigos Que também tenham As mesmas dúvidas Ou talvez tenham As mesmas dúvidas Que o pessoal aqui Do meu Instagram Teve Se você não me segue No Instagram ainda Tá lá Arroba da Danimaza Se segue lá Que tem muita coisa legal E é isso aí Um beijo Tchau Olha, rimou Muito legal Um beijo Tchau